Já não sou o mesmo homem Desde que você se foi A saudade me consome Sinto falta de nós dois Não sei viver Sem você perto de mim Não sei Uma dor quando se vai Leva os sonhos, deixa a dor Quando o laço se desfaz É porque alguém errou Me magoei Triste a minha vida ficou Como posso passar quando você passar por mim Rindo em outros braços Me olhando a sorrir Me dizendo que o nosso amor nunca voltará Eu sigo a minha vida Você deixou de me amar E não vai mais voltar Não vai mais voltar Vou buscar pra minha vida Alguém que possa me amar Encontrar uma saída E nos teus beijos me entrega Me magoei Triste a minha vida ficou Em seu nome Em seu nome não mais tocarei Em seus braços não me entregarei Em seu nome não mais tocarei Em seus braços não me entregarei Vou buscar pra minha vida Vou buscar pra minha vida Alguém que possa me amar Encontrar uma saída E nos teus beijos me entrega E nos teus beijos me entrega Me magoei Triste a minha vida ficou Como posso passar quando você passar por mim E nos teus beijos me entrega 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 Me dizendo que o nosso amor nunca voltará Eu sigo a minha vida Você deixou de me amar E não vai mais voltar Não vai mais voltar Não vai mais voltar